Pode beijar, noiva! Esposa, né, na verdade, amada? Eu acho que eu improvisei bem aqui, hein? Eu acho que não só, eu tenho o desejo de que vocês tenham muita felicidade, muita harmonia, muita sabedoria, de até uma história de vida, que vocês continuem aí, sem essa família maravilhosa, que Deus possa me dar uma muita felicidade, muita luz, tá, também de vocês.